Qual o seu nome? Meu nome é Farnésio. Farnésio? Por quê? Esse nome foi dado pela minha mãe, em homenagem ao meu avô paterno, e eu fui muito zoado no colégio. Nem parece que já incomodou. Olha a carinha boa dele contando. Farnésio herdou o nome do avô, tá mais que justificado. Diferente da dona de outro nome. A Belina foi um carro inovador lançado em 1970 da família do Corseu. O automóvel caiu no gosto de muita gente, inclusive da funcionária de um cartório de Juazeiro, na Bahia, que saiu sugerindo o nome do carro para batizar os bebês. Teve uma mãe que gostou da ideia. No cartório de registro, a pessoa indicou esse nome para ela. Então só tinha dois nomes, né? Então indicou esse nome. Aí foi quando ela fez esse registro com o nome. Oh, ideia ruim! A herança desse nome, 18 anos de constrangimento para ela. Tinha uns coleguinhas, né? Aqueles mais levados. Eles sempre brincavam comigo. Hoje, hoje nós vamos de Belina, sabe? Então, assim, eu levava na brincadeira porque eu não tinha receios. Mas aí, quando eu sentava para pensar, sabe, assim, na minha vida, aí já vinha aquela historinha, sabe? Aquela crítica na memória. Essa história seguiu até um belo dia em que a troca de uma letrinha mudaria tudo. A Belina ficou sabendo de um mutirão de serviços perto de casa e foi lá que realizou o sonho de mudar o próprio nome. Eu falei, não, uma letra para mim basta, porque uma letra já faria toda a diferença. Então, assim, e também para aquelas pessoas que já me conheciam, não ia modificar tanto, entendeu? Aí ele falou, qual letra seria? O D ou C, né? Assim, ele falou, qual letra? Eu falei, não, C, né? Porque eu pensei, olha, como Celina é um nome, assim, que na época que eu registrei não tinha muitos nomes, né? Assim, não se viu falar, mas não é diferente, né? Então é tudo novo. O documento antigo, ih, desprezou. Ela nem lembra mais que teve esse nome. Shhh, nem o maridão sabia que a Celina foi Belina um dia. Nunca contei para ninguém. Sério? Mas seu marido vai descobrir agora? Ou você já contou para ele? Não, 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 não. Não, é só agora, né? Sério? É verdade. Ele vai descobrir na reportagem que ele casou com uma antiga Belina. Tomara que não veja. É nome de gente famosa, às vezes é a opção de muitos pais. E eles, inclusive, adotam nomes artísticos e acabam levando para a vida. Aqui em Goiás, gente, é muito típico. Pais pegarem nomes de avós para batizar as crianças. Juntarem nomes de parentes e criarem algo novo. Às vezes, o pai escolhe uma letrinha e diversos nomes para batizar os filhos com aquela mesma letra. Em algumas famílias surge cada combinação que até rima. Lá em casa, a sequência é a seguinte. A Cleicione, Cleicinei, Leidiane e Leidinei. Dois homens e duas mulheres. É difícil. Vamos de Nei mesmo. Mas os nomes da sua casa, meu amigo, são fichinha, perto da família Oliveira Pinto. Apresento-lhes Amizadai. Ou Amizade, para quem não entende de primeira. O meu nome é Amizadai de Oliveira. É um nome bíblico. Foi escolhido pela minha avó e minha mãe. E tem também meus outros cinco irmãos que têm nomes diferentes, né? Que são eles, o Obededon, Abidense e Abdu. E Emina W. Amizadai sou eu e Abda, né? Peraí, peraí. E a gente tem foto. Da esquerda para a direita, Amizadai, Abda e Emina W. Criações que confundem até a criadora também. Arrumar nome para oito filhos não é mole, né, dona Maria? Primeiro é Obededon, depois Abidênis, depois Barto Juliano, Abdu Inácio e... De homem é só, né? É quatro, né? É, quatro homens. E das mulheres? Amizadai, Amina W. Amizadai, Aminadab, não, Amizadai é Aminadab? Não, é Amizadai, Aminadab. Aminadab. Fala de novo, então. Amizadai, Aminadab. Agora nunca quero falar, gente. Na família Oliveira, quando tá difícil, chama pelo apelido mesmo, tá tudo certo. Quando complica, a gente precisa improvisar, né não, André? O meu nome é André, o meu outro irmão é Lino. E tem um outro irmão que chama André Lino. Eu coloquei o nome do meu filho de Luiz André, o meu irmão colocou o filho dele de André Lino, filho. E os filhos não gostavam nenhum do nome, colocaram aí todo mundo, né? Luiz André passou a chamar André e o André Lino também é André. Então todo mundo lá em casa é André. Aí a gente vê que dá pra fazer bagunça até com nomes simples. Por falar nisso, esses mais descomplicados têm sido preferência entre os goianos. Em 2020, Miguel e Heitor foram as escolhas mais populares no estado. 2.326 bebês receberam esses nomes. Para as meninas, Helena foi o nome que mais apareceu nos registros. Alice foi a segunda opção mais escolhida. Ainda bem que os nomes difíceis têm aparecido pouco, porque pra mudar é preciso acionar a justiça alegando constrangimento. Dá pra pedir a mudança direto no cartório só se tiver menos de 19 anos de idade. Isso pode ser feito após atingir a maioridade, os 18 anos, em até um ano. Essa solicitação pode ser feita. Passou desse tempo, aí só na justiça. É, aí teria que ver se vai ter sucesso, vai ter mérito, mas seria judicial, sim. A previsão na lei seria de um ano após atingir a maioridade. A mudança de nome ainda é burocrática no Brasil. Uma mudança na lei facilitou a troca, até o momento, apenas para pessoas trans. Essa advogada defende que esse processo precisa melhorar. Pelo princípio da dignidade da pessoa humana, da autodeterminação, né, bastava a pessoa comparecer no cartório e dizer, né, apresentar os documentos. É lógico que eu acredito que com a evolução da alteração de nome e gênero das pessoas trans, isso logo vai ter um provimento para facilitar isso também. Porque se as pessoas trans podem alterar o nome e o gênero, mediante a apresentação de várias certidões, né, de comprovação ali, de todas a sua identidade, qualquer outra pessoa também poderia ir no cartório e fazer isso, ao invés de ter que entrar na justiça, né. A mudança não é capricho. A Celina descobriu uma identidade nova dentro dela, quando recebeu o direito de escolher um novo nome. É direito da pessoa ter um nome, né, que não traz o vexame, né. Então, assim, vai atrás, né, e trazer essa mudança para si, porque a pessoa é outra pessoa, a gente se torna outra pessoa.